Rio Grande do Sul é o estado com maior participação na campanha nacional do desarmamento. A taxa é de 25 armas entregues para 100 mil habitantes. Carroceiros temem desemprego com o fim da licença de circulação para veículos de tração animal nas ruas de Porto Alegre. Prefeitura vai melhorar o sistema de monitoramento da saúde das árvores da capital depois que frequentador do Parque da Redenção morreu atingido pela queda de um eucalipto. Palácio Piratini disponibiliza 6 mil hectares de terra para assentamentos e afirma que vai mediar conflitos agrários entre União, índios e agricultores gaúchos. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. De 6 de março de 2011 até hoje, o Rio Grande do Sul recolheu 10.657 armas de fogo. Números que devolvem ao estado a condição de unidade da federação que mais contribui com a campanha do desarmamento da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Pistola de fabricação alemã, revólver 32 e espingardas de caça de diversos calibres. Essas são algumas das armas entregues na campanha nacional do desarmamento em Porto Alegre. O Rio Grande do Sul voltou a ser o primeiro estado do país a recolher o maior número de armas ao considerar a proporção populacional. Isso eu atribuo a duas questões centrais. Em primeiro lugar, o Rio Grande do Sul construiu a segunda maior rede do país em arrecadação de armas. Nós temos a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Polícia Federal. Outros estados têm apenas a Polícia Federal. Mas mais do que isso, eu atribuo a uma releitura da sociedade gaúcha no que tange à questão de possuir armas. A literatura mundial, a literatura que se tem no país mostra que quanto mais arma circulando, mais homicídios e que arma não traz segurança para ninguém. De acordo com o relatório do Ministério da Justiça, no início do ano, o Rio Grande do Sul perdeu a primeira posição para a Bahia. Mas, já no segundo semestre, recuperou o primeiro lugar do ranking com a taxa de 25 armas entregues para 100 mil habitantes. Em dois anos e meio, foram recolhidas 10.657 armas de fogo. A entrega é anônima e a pessoa recebe uma indenização no valor entre 150 e 450 reais. Fora isso, nós estamos intensificando também as barreiras para retirar da criminalidade as armas que ela possui. Para entregar a arma, a pessoa precisa de uma guia de trânsito. É possível consegui-la no site www.entreguesuaharma.gov.br. Sem ela, o cidadão pode ser preso por porte legal de arma. De posse dessa guia, ela vai até o órgão de coleta. É emitido um documento da entrega desta arma, que a gente denomina de um recibo, um voucher, onde em 24 horas ela pode se dirigir às agências do Banco do Brasil num caixa de autoatendimento e com as informações do código de barras que tem ali fazer o saque que o valor da indenização é de 150 a 350 reais, dependendo do tipo de arma. Carroceiros e carrinheiros organizaram hoje um protesto em frente à Prefeitura da capital. Eles temem ficar sem trabalho se aderirem ao programa que pretende retirar os veículos de tração animal das ruas de Porto Alegre. A administração municipal, no entanto, garante que o projeto viabilizará a renda e atividades profissionais para as famílias. Nos primeiros 30 dias, a medida vai funcionar como orientação e conscientização. Os donos dos veículos ainda não serão obrigados a entregá-los, mas sim, convidados a integrar o programa Todos Somos Porto Alegre, que prevê uma indenização pela carroça, carrinho e animais entregues. Além disso, poderão ingressar num curso de capacitação com a possibilidade de inserção no mercado de trabalho, em diversas áreas, dependendo do perfil e grau de escolaridade de cada um. Passam a integrar umas turmas de qualificação profissional, onde eles são remunerados com uma bolsa no valor de um salário mínimo nacional e, a partir da conclusão desse curso, eles são inseridos em vagas de trabalho que já estão mapeadas, vinculadas a esses cursos. Aqueles que não têm o perfil para serem enquadrados, serem inseridos nessas vagas que a gente está disponibilizando, eles podem ser absorvidos pelas 18 unidades de triagem do DMLU, onde eles vão continuar trabalhando com essa atividade de reciclagem. Então, tem uma série de oportunidades que estão sendo dadas, de acordo com o perfil de cada um dos carroceiros e carrinheiros. Segundo o vice-presidente da Associação dos Moradores, Carroceiros e Papeleiros da Ilha Grande dos Marinheiros, Há 13 anos, a categoria apresentou um projeto ao DMLU que previa a criação de uma cooperativa de recolhimento e comercialização direta dos materiais recicláveis. Para ele, essa era uma oportunidade de todos lucrarem mais e o município teria mais facilidade de avaliar o perfil de cada um para a recolocação no mercado de trabalho. A atual proposta do município está sendo recebida com muitas restrições. As pessoas estão obrigadas a fazer um curso pelo município não tendo certeza de que vai ficar empregado. Entendeu? Então, quer dizer, isso é preocupante, porque quantas e quantas famílias dentro de Porto Alegre vão ficar sem trabalho e renda, dependendo de um curso de três meses da prefeitura que não garante a inserção no mercado de trabalho. A greve dos professores da rede pública estadual conta com o reforço dos estudantes. Hoje, eles se reuniram para fazer um ato de apoio à paralisação da categoria, que já dura uma semana. Aos poucos, os estudantes foram chegando para a manifestação que foi organizada nas redes sociais. Em frente ao Colégio Júlio de Castilhos, eles se mobilizavam para apoiar os professores da instituição que aderiram à greve da categoria. E se a gente manter mobilizado o Julinho, todas as escolas vão aderir também. E para a gente mostrar que os alunos do Julinho, principalmente, estão apoiando a greve dos professores, isso é fundamental. De acordo com a Secretaria Estadual da Educação, menos de 1% das escolas no Estado estão totalmente paradas. Por isso, a orientação é que os pais levem seus filhos para o colégio, pois as aulas devem ocorrer normalmente. Em nota, a Secretaria diz ainda que as atividades realizadas durante a paralisação, mesmo com a participação dos alunos, não podem ser consideradas letivas. Nesta quarta-feira, pela tarde, o governo e o CEPERS fazem uma reunião para negociar o fim da greve. Já começaram a retornar para casa as famílias que ficaram desabrigadas na zona norte de Porto Alegre devido ao rompimento do dique de represamento do rio Gravataí. As águas inundaram diversas residências do bairro Sarandi. A Prefeitura da capital informou que vai solicitar ao governo federal a extensão da linha de crédito para a compra de eletrodomésticos do programa Minha Casa Minha Vida para auxiliar os atingidos. A Polícia Civil do Estado investiga a possibilidade de sabotagem. O rompimento de um dique no limite entre a capital e o município de Alvorada causou a tragédia. Segundo a Defesa Civil, a inundação atingiu 700 residências nas vilas Elisabete, Brasília e Asa Branca, que fazem parte do bairro Sarandi. Este morador, que vive há mais de 40 anos na área atingida, nunca havia visto tanta água no local. Eu estava emocionado que eu não conseguia mais nem falar de tanta água que vinha, tomando conta, inclusive, da minha casa, da minha residência. Eu tenho aqui uma parte alta da avenida, chegou a entrar dentro da minha residência 18 centímetros de água. Daí nós ficamos todos debaixo da água e perdemos tudo, perdemos tudo, perdemos tudo, 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 tudo. E ninguém tem mais nada. E muitos moradores ainda avaliam os danos causados pela inundação. Para a dona Eliane, amanhã de segunda-feira foi de limpar a sujeira trazida pela água. A gente fica muito emocionado de ver as pessoas passando com crianças, com roupa. Tu tem vontade de botar para dentro da tua casa, ajudar, mas até então eu também não sabia a que ponto a água ia chegar. Quem não tinha como permanecer em casa foi abrigada no ginásio da Escola Liberato Salzano Vieira da Cunha, na zona norte de Porto Alegre. No local, 65 famílias ainda aguardam a chance de voltar ao lar. Quanto de água chegou na tua casa e que altura? Olha, meu marido esteve lá mais ou menos quase perto da telha. Agora ele vai ir para lá para dar uma ajeitada, uma limpada, para ver se a gente pode ter que ir embora, né? Tu quer voltar para casa? É, a gente quer ir, por causa que aqui é desconfortável, né? As que vão para casa vão levar um kit de limpeza. Algumas já estão indo limpar suas casas antes de sair. A Carriza está disponibilizando ônibus aqui para isso. E as que vão para ficar já levam kit de alimentação também, porque essas pessoas precisam se alimentar, houve uma tragédia. E depois das fortes chuvas da semana passada, outro fenômeno meteorológico atingiu o estado. Entre a noite de ontem e a tarde de hoje, ocorreu queda de granizo entre o centro e a Serra Gaúcha. Em Monte Negro, a precipitação atingiu algumas localidades do município, mas, segundo a Emater, não houve comprometimento da agricultura. E agora vamos à previsão para saber como fica o tempo nesta terça-feira. Boa noite, Daiane. Boa noite. Bom, amanhã teremos predomínio de sol no Rio Grande do Sul. Apenas na parte norte, algumas áreas de instabilidade seguem atuando. Mas essa chuva vai ser passageira e ocorre em pontos bem localizados. O dia deve começar com chuviscos na região metropolitana. E depois o céu fica encoberto. Máxima de 19 graus em Porto Alegre. Em Torres, no litoral norte, possibilidade de pancadas ao longo da terça-feira. Pela manhã, faz 12 graus. Variação de nuvens no noroeste gaúcho. Os termômetros marcam 20 graus em Ijuí. E o tempo fica assim também na campanha. Em Santana do Livramento, mínima de 9 graus. O sol aparece na fronteira oeste. Máxima de 23 em São Borja. Assista depois do intervalo. Depois de acidente com o eucalipto que matou um frequentador do Parque da Redenção, Prefeitura anuncia a compra de novos equipamentos para monitorar saúde das árvores da capital. Permanecem internadas no Hospital de Pronto Socorro da capital as duas pessoas atingidas por um eucalipto que tombou este final de semana no Parque da Redenção. O acidente também provocou a morte de um frequentador do parque. As causas estão sendo apuradas pela Prefeitura, que anunciou a aquisição de novos equipamentos para aperfeiçoar o trabalho de monitoramento da saúde das árvores de Porto Alegre. No Parque Farroupilha hoje, os pedaços do eucalipto que ficaram depois da limpeza na área do acidente ainda chamam a atenção. Tem muitas árvores aí em perigo e com essas chuvas enormes, o solo está fraco, vem embora. Olha a potência do eucalipto. Não dá para usar isso como uma coisa que vai acontecer todos os dias. É interessante para chamar a atenção. A mesma coisa que na bota quis em Santa Maria. No final da tarde de sábado, a árvore de 25 metros e cerca de 7 toneladas simplesmente rachou perto da base. O juiz do trabalho, Lenir Heinen, de 64 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Outras duas vítimas continuam no hospital de pronto-socorro. As pessoas que estavam no parque foram pegas de surpresa. Eu estava sentada num banco aqui perto e ouvi um barulho como se fosse um galho caindo. A gente olhou para trás, a árvore tinha caído nisso, uma galera se dispersou e ao mesmo tempo já voltaram para ajudar um monte de cachorros, saíram correndo, gritaria, foi horrível. O laudo criminal realizado pelo Instituto Geral de Perícias deve sair em 30 dias. Hoje pela manhã, os técnicos voltaram à redenção para a coleta de novas amostras para complementar o trabalho do final de semana. O certo é que o acidente serviu de alerta. O sistema de monitoramento usado pela ESMAM não foi suficiente para prevenir a queda da árvore. Por isso, a Prefeitura estuda um termo de referência para mudar a metodologia de avaliação de sanidade das árvores dos parques e praças de Porto Alegre. Impulsionados por essa fatalidade, nós estaremos introduzindo na ESMAM técnicas mais acuradas para a detecção da sanidade interna das árvores, assim como de suas raízes, através de tomografia, ou raio-x, ou ultrassom. A Prefeitura de Porto Alegre estará licitando uma empresa. Em 45, 60 dias, nós deveremos estar dando início a esse processo como um todo. O governo do estado vai disponibilizar 6 mil hectares de terras para solucionar conflitos entre indígenas e agricultores gaúchos. Pelo menos uma área já está ocupada, no município de Água Santa, na região nordeste. O estado disponibilizou nove áreas para resolver o conflito entre índios e colonos. A informação foi dada em nota oficial divulgada à imprensa pelos secretários-chefe da Casa Civil e do Desenvolvimento Rural. Carlos Pestana disse que a competência para demarcar terras é da União e que há mais de 20 anos não é feita a delimitação de áreas indígenas. Também reforçou a postura do governo de mediar os conflitos entre índios e colonos. O estado, o governador, solicitou ao ministro da Justiça que constitua um grupo, uma comissão permanente composta pelo Ministério da Justiça, pelo Ministério Público Federal e FUNAI, que permanentemente acompanhem este processo aqui no estado. O estado dará todo o apoio necessário. Também solicitou a presença da Força-Tarefa e da Polícia Federal em função do tensionamento que existe nessas regiões para fazer a segurança. E o estado se coloca enquanto que é alguém que quer mediar. Caivar Pavan destacou que as áreas que o estado está disponibilizando tem mais de 6 mil hectares. São áreas, algumas vinculadas à CESA e outras vinculadas à CE. São várias áreas que estão à disposição. Uma delas, inclusive, já ocupada por indígenas lá em Água Santa, que poderão ser simplesmente legalizadas e transformadas em uma área indígena, mostrando que é possível buscar alternativas para além da tradicionalidade das terras. A Comissão da Verdade e as ações referentes à exumação dos restos mortais do ex-presidente João Goulart foram pauta de um encontro esta manhã entre a ministra dos Direitos Humanos e lideranças do PDT Gaúcho, na sede do partido. Maria do Rosário destacou a importância do resgate desta parte da história brasileira. Segundo a ministra, os peritos já pesquisam uma série de materiais da ditadura militar desde 2011. Agora se busca uma conclusão sobre o possível assassinato do ex-presidente João Goulart por envenenamento. Há várias indicações de que ele pode ter sido assassinado. Nós não temos certeza dos métodos que a ditadura usou, mas nós temos absoluta certeza que ele foi monitorado todos os dias da sua vida, antes do golpe militar e depois do golpe militar, mesmo no exílio. Nós temos certeza que a Operação Condor, que perseguiu brasileiros, argentinos, uruguais, chilenos, agiu também contra o presidente João Goulart. Na exumação do corpo, são feitos exames toxicológicos e também a identificação genética. Esclarecer as dúvidas que ainda não foram elucidadas quanto à morte de Jango é a meta da Comissão Nacional da Verdade. Cada passo nessa investigação que iniciou em 2007 é importante no momento em que vai afirmando a necessidade do procedimento da exumação em busca da memória, da verdade e da justiça. Não só a exumação, mas também a abertura de documentos existentes em vários países, Estados Unidos, por exemplo, Argentina, Uruguai. É um processo que segue o seu caminho natural de reconhecimento da verdade. E aconteceu hoje, no Palácio Piratini, a etapa estadual do Fórum Mundial dos Direitos Humanos. Na plateia, entidades gaúchas que promovem o respeito à diversidade. Elas participaram da solenidade de apresentação do primeiro Fórum Mundial dos Direitos Humanos, marcado para ocorrer em dezembro próximo, em Brasília. No evento, a Secretaria de Justiça do Estado anunciou que vai protocolar na Assembleia Legislativa um projeto de lei que cria o Sistema Estadual de Direitos Humanos. Ele vai criar o órgão executivo, que é a própria Secretaria, que é algo pela primeira vez que existe. Também vai criar o Conselho Estadual dos Direitos Humanos, que é algo que há muito tempo é reivindicado. Um comitê gestor com diversos órgãos. Uma ouvidoria, um espaço para onde as pessoas podem justamente recorrer e poder lá ser debatidos seus direitos, como também um espaço de denúncia. Então, nós vamos, a partir de amanhã, criar esse sistema e que será apresentado, então, para o Parlamento Gaúcho. Um coquetel de recepção foi oferecido pelo governo do Estado aos profissionais estrangeiros que estão participando do programa federal Mais Médicos. Além disso, uma associação cultural também preparou um ato de boas-vindas ao grupo. A repórter Silvana Granja tem mais informações. A Associação Cultural José Martí, que, entre outras bandeiras, defende a integração entre os povos latino-americanos, está aqui na frente do Palácio Piratini para dar as boas-vindas aos médicos estrangeiros. E aqui conosco, o presidente da associação, Ricardo Hesbert. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem. Qual é a intenção, então, da associação com este ato aqui hoje na frente do Palácio Piratini? Em primeiro lugar, dizer muito obrigado aos profissionais que aceitaram o convite de vir trabalhar em cidades que não existem assistência à saúde para defender a vida da população brasileira. Como é que a associação se coloca frente a certos repúdios que o país tem visto contra esses médicos? Nós lamentamos os episódios da falta de educação de alguns profissionais, algumas pessoas que não entenderam que esses profissionais que estão vindo, estão vindo a convite, estão vindo por solidariedade ao povo brasileiro e estão vindo também porque eles vão para lugares onde não existe assistência. Nós defendemos principalmente porque eles estão dispostos a dar o seu conhecimento e defender a saúde das pessoas que não têm possibilidade de ter um atendimento digno e de qualidade. Ricardo, agradecemos a tua participação. Obrigado, TVE. Silvana Granja, para o Jornal da TVE, segunda edição. Veja a seguir. O governo anuncia novos editais para a abertura de pontos de cultura no Estado. A Expo Inter terminou neste final de semana com vendas de R$ 3 bilhões. O valor supera em 60% o total negociado no ano passado. Mas além dos animais e máquinas, que são os grandes destaques da feira, o Parque Assis Brasil também foi palco do lançamento do filme O Tempo e o Vento, baseado em uma das obras mais importantes do escritor gaúcho Érico Veríssimo. A produção entra em cartaz no dia 27 de setembro nos cinemas de todo o país. A 36ª Expo Inter foi o ambiente escolhido para o lançamento do trailer e do making-off do filme O Tempo e o Vento. A produção de Jaime Monjardim, baseada na obra de Érico Veríssimo, retrata a história do Rio Grande do Sul através da saga da família Terra Cambará. Esse filme dialoga com a cultura gaúcha, dialoga com as tradições gaúchas, conta a nossa história, mostra como o Rio Grande do Sul foi formado em convulsões, guerras, ao mesmo tempo a situação das mulheres ao longo de toda a história, sempre esperando os maridos que foram para as batalhas. Expo Inter é uma vitrine fundamental para promover o filme, que agora dia 27 entra em cartaz em todo o país. O principal atrativo do evento foi o cardápio do coquetel. Cada prato levou o nome de um personagem do filme e foram feitos com ingredientes dos principais produtos agrícolas do estado. Também retratadas no cardápio, as culturas indígena, missioneira e portuguesa, que também formam o pampa gaúcho. Esse filme é muito simbólico de uma época do Rio Grande do Sul e nós pesquisamos, na verdade, esse contexto que se passa, principalmente a obra O Continente, do Érico Iveríssimo, como se alimentavam os gaúchos nesse período de 1745 a 1850. E nós encontramos, na verdade, uma mesa muito rica, muito simples, onde produtos como a mandioca, o milho, diversos produtos, eram os produtos do dia a dia dos gaúchos. Gravado em Bagé, o filme teve um investimento de 13 milhões de reais e foi patrocinado pelo governo do estado. O Rio Grande do Sul soube adotar esse filme como uma obra sua e sem isso ele não teria acontecido aqui. Na minha cabeça, o grande amor da Bibiana pelo seu capitão Rodrigo é, digamos, o filme como um todo. E também neste final de semana, terminou em Passo Fundo a 15ª Jornada Nacional de Literatura. Nossa equipe esteve por lá durante todo o evento e mostra agora um balanço das atividades. Foram dias de celebração da literatura em conferências e debates que incluíram temas como sexualidade, mídia, consumo e formação de público leitor. Em meio ao clima de manifestações que ocorrem nas ruas do Brasil, a 15ª edição da Jornada de Passo Fundo pautou o tema Leituras Jovens do Mundo. O grande acerto dessa jornada foi o tema Leituras Jovens do Mundo. Focar nos jovens é o grande desafio que nós temos para poder chegar a estratégias mais eficientes de formação de leitores. Entre os convidados deste ano, estiveram 100 escritores e pensadores, como Roberto da Mata e o italiano Máximo Canevati. Ana Maria Machado foi a primeira mulher a vencer o prêmio Zafari Bourbon de Literatura. Eu quero agradecer as editoras que se sensibilizaram e que nos ajudaram a escolher os nomes dos escritores convidados para os diferentes públicos, demonstrando um desejo de apoiar a iniciativa da Prefeitura Municipal e da Universidade de Passo Fundo, que são as realizadoras dessa jornada. Não são só os debates que constituem a programação da jornada. A celebração da literatura também abre espaço para apresentações artísticas. Uma das atrações deste ano foi o grupo Afro-Reggae, que fez a plateia que costuma ficar sentada para a reflexão, levantar e dançar. Uma rede para democratizar as manifestações culturais de diferentes setores da população. Entidades com trabalho que propicia valorização da arte local podem receber apoio da União e do Estado. O quilombo do Supapo da Fundação Guaí, em cinco anos de funcionamento, já desenvolveu atividades com 2 mil jovens. Agora, ele é um dos 82 grupos que compõem a rede RS de pontos de cultura. Para as ações futuras, estão em andamento a construção de estúdio para a produção musical e audiovisual e a implantação de uma rádio comunitária. Para nós, ser ponto de cultura é símbolo de luta, de resistência e de autonomia e liberdade. O estúdio, ele não está no edital, não é parte do edital, é um dos equipamentos da casa onde vai estar sendo utilizado, que é nessa questão da implementação da rádio. O estúdio é um estúdio que a gente está abrindo, que é um estúdio comunitário para a produção de áudio também e de audiovisual na área da música e vídeo, enfim. A Guaí tem desenvolvido esse projeto voltado a jovens em situação de vulnerabilidade social que trabalham com cultura. Então, aqui nós temos vídeo, temos música, principalmente. A casa conta com o apoio do Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal do Rio Grande do Sul. Antes do ato da apresentação dos projetos selecionados, teve o som do tambor do supapo. Esse é um dos mais operosos e mais interessantes pontos de cultura que nós conhecemos. E por esse seu valor simbólico, o lançamento é feito hoje aqui com eles. O projeto acontece por meio da parceria entre os governos estadual e federal. Para um total de 160 pontos de cultura, são mais de 18 milhões de reais. A partir de hoje, nós vamos estar anunciando um segundo edital para contemplar os outros 78 pontos de cultura. E a gente tem certeza que essa rede, pela seleção que foi feita, vai ser uma rede muito especial. Tem muitos movimentos sociais, tem povos indígenas, tem cultura afro-brasileira, tem uma expressão grande da diversidade cultural do Rio Grande do Sul que vai estar sendo contemplada com essa rede, que é a finalidade última do programa Cultura Viva. Mais informações no site do Ministério da Cultura, o www.cultura.gov.br ou na página da Secretaria Estadual da Cultura, o www.cultura.rs.gov.br. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha na terça-feira no TVE Notícias. E no Jornal da TVE, primeira edição, ao meio-dia e trinta. Nós voltamos amanhã, às sete e meia da noite. Uma boa noite para você. Uma boa noite e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Pedrave Thanks for спín-te-te- koska-t às sete e meia da luta. C Tradição e Legendas Pedro Negri